Essas empalas bebem nesse pequeno lago. Os crocodilos são predadores assustadores e espertos que aproveitam animais bebendo e assim fazem ataques rápidos. Um crocodilo ataca, mas a pequena empala escapa. Um crocodilo sempre vai tentar se aproximar com todo cuidado para não ser notado por sua vítima. O crocodilo ficou irritado porque não pegou a empala. Empalas são corredores de frota que conseguem saltar distâncias de até 10 metros. Eles usam essa técnica para escapar de predadores e às vezes, aparentemente, simplesmente para se divertir. Desta vez, o crocodilo perdeu.